Muxuroku no Yonkishi, os quatro cavaleiros do apocalipse, episódio 23, Cavaleiros Sagrados vs Melagalante. E começamos vendo Percival tentando bloquear um ataque com sua espada imbuída com sua magia. Assim também como Gawain, que utiliza uma de suas pernas para isso. E juntos, eles conseguem bloquear um dos ataques daquele poderoso demônio, a fusão caótica de Meláscula e Galante, Melagalante. No entanto, a real intenção dos dois não era de enfrentar diretamente esse monstro, mas sim de distraí-lo para ganhar tempo. E assim que conseguem, Gawain, desta vez, usa sua perna para se inculcar para trás, e se afastar junto de Percival para o mais longe possível daquele monstro. E olhando para cima, a garota apenas grita, faça agora, pois lá do céu, Tristan já estava pronto. Inúmeras estrelas surgem de repente ao seu redor. Aquela era sua magia, Fawling Stass. Literalmente, centenas de estrelas caem sobre aquele demônio. Nassins fica admirado com a magia de Tristan, enquanto Tony, logo atrás, revela estar bem assustado. Niany, por sua vez, questiona se por acaso ele estava tentando dizimá-los também. E do outro lado, Percival, ao lado de Gawain, reconhece que não existe a possibilidade de alguém aguentar um ataque como esse de frente. E Gawain concorda. Porém, lá de cima, Tristan é o primeiro a perceber que algo impossível aconteceu. Aquele monstro simplesmente evitou cada disparo e estava totalmente ileso em meio a toda aquela destruição. E suas palavras ecoavam por todo aquele ambiente. Nós somos Mela Galante. Aqueles que trazem a destruição para todos aqueles que se opõem ao Rei Arthur. Entretanto, Percival, bem bravo, grita dizendo que ele não irá deixar isso acontecer. E o garoto salta dos braços de Gawain e avança contra Mela Galante. Com sua espada em punho, Percival diz que não pode se dar ao luxo de perder para um acaio do Rei Arthur. O garoto começa a desferir vários golpes contra Mela Galante. No entanto, nenhum dos seus ataques estava atingindo o corpo daquele monstro. Pois inexplicávelmente, Percival não estava conseguindo acertá-lo. Era como se ele estivesse se esquivando sem nem mesmo sair do lugar. E ao perceber isso, Tristan conta que isso é muito estranho. Pois de fato, nenhum dos seus últimos ataques foram eficazes. Mesmo eles dando tudo de si para atacá-lo. E diante dessa situação, Tristan então questiona que tipo de técnica eles podem estar usando. Mas lá de baixo, Donnie estava indignado. Ele não entende porque Tristan estava questionando sobre isso. Pois na visão dele, bastava apenas eles mirarem corretamente. Mas o Nassins adverte Donnie, dizendo para ele não se esquecer do quão poderoso é o inimigo que Percival e os demais estão enfrentando. Donnie demonstra até o entender, mas ainda tem suas dúvidas. No entanto, logo algo chama a atenção de todos. Pois aquela criatura segura um dos braços do Percival e logo após também uma de suas pernas. Imobilizando completamente o garoto. O impossibilitando de fazer qualquer tipo de ataque ou movimento. E além disso, ele estava agora totalmente vulnerável e com sua vida em risco. Pois Melagaland estava prestes a usar a espada de Gawain para cortar o corpo de Percival ao meio. E vendo isso, os cavaleiros sagrados se desesperam. Eles precisavam ajudar Percival de alguma forma. Mas antes que pudessem tentar algo, podemos ver alguém erguendo suas mãos. E essas mãos era de Gawain. Que dizia para todos se afastarem dela por pelo menos 30 metros. E com suas mãos apontadas para Melagaland, ela começa a dizer. Se não há um único ponto em você onde podemos apontar. Então, eu vou apenas apontar para todos os lugares ao seu redor. E enquanto ela dizia isso, uma intensa pressão era exercida sobre o corpo daquele monstro. Pois esse era o poder da magia de Gawain. Sunshine Burst. Uma gigantesca esfera de fogo semelhante ao sol atinge em cheio o corpo de Melagaland. Cada parte do corpo daquele monstro é tomada pelo calor incundescente das chamas emanadas por aquela esfera. E com isso, ele acaba soltando Percival. E Tristan logo surge para resgatar o garoto, pedindo para que ele segure sua mão. Porém, Melagaland não iria deixar Percival escapar. E ele novamente tenta capturar o garoto. Entretanto, algo inusitado aconteceu. Aquele demônio não conseguiu capturar Percival. Porque ele simplesmente não estava mais com os pés no chão. Ele havia aparentemente perdido totalmente o seu equilíbrio. Mas logo Tristan percebe que, na verdade, ele estava flutuando no ar. E naquele local, só existia uma única pessoa capaz de fazer isso com aquele monstro. Donnie usou sua magia de levitação. No entanto, Gawain lhe chama de tolo e idiota. Enquanto questiona se por acaso ele desejava morrer. Pois ela havia dado a ordem para que todos se afastassem. Mas Donnie apenas responde. Não me importo de ser um idiota. Se isso for necessário para proteger. Meu amigo. Donnie, usando sua telecinesia, lança Melagaland para muito longe. No entanto, após fazer isso, o rapaz fica totalmente acabado. Para o desespero de Nassins, que corre em sua direção. E Gawain, olhando para o rapaz, diz que lhe avisou. Entretanto, Donnie não era o único que estava acabado. Pois Gawain logo vai ao chão também. A garota confessa que acabou extrapolando e usou muita magia. E desta forma, ela simplesmente cai no sono de tão exausta. E a gente começa vendo Donnie, que ficou bem machucado após se colocar no raio de alcance da magia de Gawain para salvar Percival. Assim também como Gawain, que atingiu seu limite e simplesmente apagou. E vendo o estado dos dois, Percival fica bastante preocupado e demonstra querer ajudá-los. No entanto, por um mero segundo de distração, graças ao Tristan, eles conseguem se esquivar no último instante de um ataque lançado por Melagaland contra os dois. E Melagaland faz questão de lembrá-los que o propósito, a missão deles, é de exterminar os quatro cavaleiros do apocalipse. Enquanto isso, podemos ver Annie e Narsens correndo na direção de Donnie Gawain. O herbalista repreende Donnie, dizendo que ele foi idiota e muito imprudente. Mas o Donnie responde que ele só fez isso porque o Narsens disse que eles deveriam fazer alguma coisa. No entanto, logo Narsens reconhece e pede desculpas, dizendo que não queria ter dito exatamente aquilo. Mas Donnie diz que está tudo bem, pois ele quis realmente fazer isso, ajudar de alguma forma. Mas logo vemos Annie chamando a atenção dos dois, perguntando o que tinha acontecido com aquela criança. E Donnie responde que aconteceu alguma coisa com a Gawain, pois para surpresa de zero pessoas, Gawain simplesmente encolheu. Narsens questiona se isso poderia ser um efeito do ataque de Melagaland. Mas Donnie conta que ouviu ela dizer que usou muita magia. Então, logo Narsens deduz que isso pode significar que Gawain estava usando seu próprio poder mágico para manter aquele enorme corpo. E Donnie acredita que sim. No entanto, enquanto eles estavam ali tentando descobrir o que aconteceu com Gawain, Annie estava preocupada com outra coisa. A garota imediatamente tira sua jaqueta para colocar em Gawain. Mas antes, Donnie pede para ela esperar, pois ele queria analisar uma coisa antes. Porém, o rapaz acaba levando um cascudão para ficar esperto. Enquanto Annie, bem brava e com toda razão, grita para o rapaz ficar bem longe. Esse preocupar com o que era realmente importante, pois Percival e Tristan precisavam se concentrar na luta. E eles estando ali só iriam atrapalhar. E logo acima deles estavam justamente os dois. O Percival conta não saber muito bem o que estava acontecendo lá embaixo. Mas que de toda forma estava preocupado se eles iriam ficar bem. Mas Tristan conta que tem certeza que irá ficar tudo bem. E que graças aos esforços deles, ele pôde ver uma oportunidade de vencer aquele monstro. Pois Tristan observa que Mela Galante sofreu muitos danos com o ataque da Lady Gawain. Ou seja, ele não é intocável e pode ser sim ferido. Portanto, agora mais confiantes, ambos descem até o chão até ficarem de frente para Mela Galante. E mais determinados do que nunca, Tristan e Percival prometem. Que irão derrotar aquele demônio com todas as suas forças. Percival e Tristan saltam com suas armas em punho na direção de Mela Galante. Aquele era o poder combinado de dois cavaleiros da profecia. Porém, algo inusitado acontece. Tristan e Percival inesperadamente se chocam. Tristan leva uma cabeçada do Percival, enquanto Percival leva uma ajoelhada do Tristan. E essa colisão que gerou esse ataque involuntário dos dois foi tão forte que deixou ambos inconscientes. E vendo isso, os cavaleiros sagrados começaram a questionar como aquilo aconteceu. Já que os dois saltaram para frente lado a lado. Portanto, era impossível eles terem se chocado um contra o outro. E vendo os dois caídos no chão inconscientes, Nassim escorre desesperado chamando pelos seus nomes. No entanto, logo ele começa a perceber que por mais que corria na direção de Percival, mais ele se afastava. Era como se ele não pudesse alcançar Percival. E ao olhar para trás, ele nota que esse estranho fenômeno não estava acontecendo apenas com ele. O herbalista vê que Annie estava em desespero, pois na sua visão o mundo estava invertido e parecia que ela iria cair literalmente no céu. Enquanto para Donnie tudo parecia girar e ele simplesmente não conseguia correr em linha reta. E diante desse cenário, Nassim então apenas questiona. Será que este é o poder mágico de Mela Galante? E enquanto ele tentava entender, acaba simplesmente tropeçando. Mas antes dele literalmente cair, alguém lhe segura. E essa pessoa pede para que ele tenha mais cuidado consigo mesmo. Nassim agradece e logo Hendrickson se apresenta. Pedindo para que ele não fique surpreso, pois ele era apenas um médico da cidade. No entanto, Nassim confessa achar estranho ele parecer estar tão bem diante daquela situação. E diante desse questionamento do Nassim, Hendrick então confirma as suas suspeitas. De que as pessoas parecem não perceber que estão sendo afetadas. Então ele finalmente começa a explicar. É uma potente neurotoxina de ação lenta. Ela afeta gradualmente os três canais semicirculares. E não apenas o sentido de direção, mas como também a precisão e a capacidade de evasão são drasticamente reduzidos. E após ouvir isso, Nassim finalmente entende porque nenhum dos golpes de antes estavam atingindo Mela Galante. E Hendrick revela que descobriu isso sem querer, ao notar como alguns pássaros estavam agindo de forma estranha. Exatamente como aqueles cavaleiros sagrados estão agindo agora. E tudo isso era devido a uma toxicidade muito semelhante a encontrada nas cobras demoníacas. E para Hendrickson não havia dúvidas de que a fonte desse surto era aquele monstro. Hendrick então pede para que Nassim descubra rapidamente sua boca com um pano. E o ajude a vacinar todos que estavam ali, incluindo ele. No entanto, Nassim se levanta e começa a andar enquanto diz para Hendrick não se preocupar com ele. Pois agora que ele sabe que estava envenenado, ele iria ficar bem. Hendrick fica sem entender nada, até ver o que o Nassim estava fazendo. Mix Venom, diz Poison. O herbalista usa sua magia para espalhar uma densa neva por toda aquela área. E instantaneamente, todos aqueles que estavam sendo afetados por aquela toxina voltam ao normal. Ao ver isso acontecer, Hendrick fica perplexo, questionando como os sintomas desapareceram de repente. E agora era a vez do Nassim explicar. O herbalista conta que ele pode neutralizar, gerar e sintetizar qualquer veneno que ele tem injetado. E desta forma, o que ele fez foi criar rapidamente uma vacina, que ele pulverizou por toda aquela área. Hendrick acha isso incrível, e queria adorar ouvir mais sobre isso depois. E Nassim, por sua vez, diz o mesmo. Porém, naquele instante, ambos são surpreendidos por Mela Galande, que avança na direção dos dois, dizendo Não se intrometam nisso. Hendrick logo se coloca na frente de Nassim, se tornando literalmente o seu escudo. Enquanto de longe, Anne grita em desespero pelo nome de Nassim. Mas antes que o pior acontecesse, um ataque mágico atinge em cheio Mela Galande. E esse ataque foi desferido por Dreyfus, que foi capaz de repelir aquele monstro. Entretanto, Dreyfus faz questão de lembrar que ele já se aposentou há muito tempo. E que isso irá custar para Hendrick uma semana de compressas na parte inferior de suas costas de graça. E todos estavam impressionados com a presença daquele homem ali no campo de batalha. Afinal, ele era o instrutor de escrima real, o mestre Dreyfus. Porém, ao ver que aquele monstro ainda continuava de pé, Dreyfus indaga Não era para você estar morto com imenso buraco no corpo? Mas não demora muito para ele descobrir que seu golpe não fez nem sequer um único arranhão. E já bem irritado, Mela Galande avança agora contra Dreyfus. Mas desta vez, Dreyfus lhe ataca com uma sequência de disparos. Conseguindo bloquear o ataque de Mela Galande e até mesmo mantê-lo afastado. E diante desse cenário, Dreyfus faz uma atualização. Dizendo que apenas uma semana de compressa não será o suficiente. E vendo isso, Hendrick pede para que Dreyfus espere, pois ele também iria lutar a seu lado. Mas de repente, alguém passa em alta velocidade por Hendrick, pedindo para que ele ajude na recuperação do Lorde Tristan. E ela segue em frente, passando entre os ataques mágicos de Dreyfus. Dizendo que irá ajudá-lo nessa batalha. A garota salta contra Mela Galande, desferindo vários ataques com sua arma. Mas Mela Galande reage lhe lançando contra o chão com um único golpe. E ainda zomba dizendo que aquilo fez apenas cócegas em seu corpo. E que foi muita pretensão da sua parte achar que aquilo iria lhe ferir. Entretanto, para a surpresa daquele demônio, aqueles movimentos não eram. Apenas simples ataques. Tiny Bomb! Várias minis bombas explodem bem no centro do corpo de Mela Galande. E enquanto ela se levantava, ela dizia que não iria permitir que aquele maldito lacaio do Rei Arthur tocasse um dedo sequer em seu amado. Edone fica surpreso ao reconhecer que aquela garota era do esquadrão do Tristan. E mesmo machucada diante de um poderoso inimigo, Isolda não se abala. E promete que irá destruir aquele monstro em nome do seu amor pelo Lorde Tristan. E ela não era a única. Os demais cavaleiros sagrados admitem que não podem ficar para trás. Pois isso iria manchar o nome dos cavaleiros sagrados. Portanto, eles precisavam lutar e proteger os cavaleiros da profecia com todas as suas forças. Pois eles eram a esperança do futuro. E com Gawain em suas costas, Donnie pergunta a garota adormecida se ela estava ouvindo aquilo. As vozes daqueles que precisam de você. E vendo tudo isso, Dreyfus admite que aquele velho homem precisa pegar um pouco mais pesado. E Hande, por sua vez, diz que todos estão contando com ele, o instrutor de Escrima Real do Reino. Com os quatro cavaleiros do Apocalipse fora de combate, chegou a hora deles lutarem também. E mostrar o verdadeiro poder dos cavaleiros sagrados do Reino de Leões. Todos, façam seu melhor. Essa era a voz de Dreyfus que ecoava para todos os cavaleiros sagrados. Então, podemos ver Isolda atacando diretamente aquele monstro com sua massa. No entanto, logo ele contra-ataca a garota. Mas é impedido pelo ataque de Dreyfus. O ex-grande cavaleiro sagrado questionava qual era o plano daqueles que usavam esses monstros como seus lacaios. E enquanto Malagaland é levado ao chão pelos cavaleiros sagrados e atingido por um poderoso ataque mágico explosivo, Dreyfus termina dizendo. Precisamos por um ponto final nisso. E para isso, o poder dos quatro cavaleiros do Apocalipse é absolutamente essencial. Portanto, os protejam, custe o que custar. No entanto, nesse meio tempo, algo inusitado acontece. A magia de Percival começa a se manifestar repentinamente. E uma enorme cabeça formada pela sua magia surge no meio do campo de batalha, chamando a atenção de todos, que apontavam dizendo que aquele poder mágico era muito estranho. E o próprio Percival, agora já acordado, se surpreende ao ver como sua magia estava se comportando. Dezenas, centenas de Mini Percival começam a aparecer e eles se intitulavam o Exército de Mini Percival. E revendo isso, Dreyfus pede para que Hendrickson olhe também aquelas misteriosas fadas da compressa. E rende e cresce o zóio querendo saber se ele consegue ficar com pelo menos um para ele. E o Percival estava admirado com a nova versão do Mini Percival, que agora tem elmo e capa. E o pequenino conta que era para combinar com o chefe. E o Nassins percebe que os Mini Percival estão muito mais inteligentes do que antes. E indaga se eles evoluem na medida que as esperanças se acumulam ao seu redor. No entanto, Isolda pede para que eles não baixem suas guardas, pois o inimigo ainda deve estar vivo. Mas seu aviso veio um pouco tarde demais, pois Melagaland se ergue agora levando ao chão mais da metade dos Cavaleiros Sagrados. E alguns deles chegam a ficar extremamente feridos, como esse que teve todos os ossos do seu corpo quebrados. Mas antes que ele partisse dessa para melhor, um Mini Percival aparece. E como um super herói, ele usa seu poder para salvar a vida daquele homem. Que em poucos segundos estava totalmente curado. E ele próprio não consegue acreditar que um ferimento fatal como aquele foi curado dessa forma. E não somente ele, mas dezenas de outros Cavaleiros estavam sendo curados também. Logo então, nós vimos o Dreyfus que estava sentindo uma dor insuportável em suas costas. E com pesar, ele confessa que aquele era seu limite. Mas esse não era o fim para ele, pois um Mini Percival surge em suas costas para curá-las definitivamente. No entanto, Melagaland, ao ver todos sendo curados, salta no ar dizendo que aquelas moscas eram muito irritantes. E para acabar com aquilo de uma vez por todas, ele usa sua habilidade Devastação. Aquele ambiente é transformado num cenário de caos. Os Cavaleiros Sagrados são lançados no ar em meio a todos aqueles escombros e muita poeira. E vendo isso, Annie fica bastante preocupada, pois naquele ritmo os danos iriam se alastrar pela cidade. A garota então se levanta e começa a correr, com Donnie logo atrás em desespero questionando o que ela pretendia fazer. Enquanto isso, Isolda que estava bem próxima daquele monstro questionava o quão resistente ele era. Pois o ataque total feito por eles foi praticamente ineficaz. Mas agora com um poder ainda maior amplificado pela esperança de todos, Percival e seu mini exército surge avançando contra Melagaland. E é forçado a usar seu próprio braço como escudo. Percival cravou sua espada no braço daquele monstro. E impulsionado pela sua magia, ele tenta destruir o braço de Melagaland. Porém, com seu outro braço, aquele monstro pretendia atacar Percival. No entanto, seu outro braço também é golpeado. Dropa Percival em ação! Toma isso, seu monstro feio! Não mexe com quem tá quieto! Percival então se prepara para efetuar outro ataque. Mas Melagaland ao mesmo tempo se prepara para contra-atacar também. O punho daquele monstro corta o ar na direção do garoto. Mas Percival consegue se esquivar rodeando numa velocidade incrível o braço de Melagaland. E todas aquelas voltas em torno do seu braço deixam marcas. Dezenas de cortes feitos pela espada de Percival. E Soda está de boca aberta, assim como Nessens, que está bem feliz por Percival ter conseguido ferir Melagaland. Eu próprio, Percival, estava impressionado consigo mesmo. Enquanto atacava Melagaland, o garoto em pensamento dizia. Então, esse é o poder da esperança. Essa magia está fluindo do meu corpo. Do jeito que estou agora, eu poderia vencer os talismãs sombrios. E até mesmo aquele dragão ancião. No entanto, ainda assim para Percival. Percival, aquele monstro era muito forte. Percival foi imobilizado pela cauda de Melagaland. Esse contorce de dor a ter o seu corpo esmagado. Nessens grita pelo seu nome. Enquanto Meláscula revela que ele será o primeiro. E logo depois, o filho de Elizabeth e Meliodas. Mas antes que o pior acontecesse, uma enorme explosão acontece. Liberando Percival, que voa no ar, caindo bem nos braços de Nessens. E o causador dessa explosão foi Isolda, que diz que não irá permitir que Melagaland faça isso. Aquele ataque explosivo foi capaz de destruir parte da cauda daquele monstro. E diante desse feito surpreendente, Isolda apenas diz. O poder mágico é algo que se traduz na própria força de vontade, dos pensamentos e da experiência que cada um carrega. E eu esmagarei qualquer um que se atreva a ferir o Lord Tristan. Love Bomb, esse era o nome da magia de Isolda. Um poder mágico que nasceu do seu amor por Tristan. Porém, Isolda é acertada em cheio por um golpe de Melagaland, que diz para a garota. Então abrace esse amor e morra com ele. Mas naquele mesmo instante, aquela pessoa acorda, enquanto Isolda cai ferida no chão e Dreyfus tenta de alguma forma socorrê-la. Mas o antigo cavaleiro sagrado não consegue se aproximar, pois Melagaland cria uma densa cortina de poeira a balançar sua lança. E sem ninguém para protegê-la, Melagaland avança na direção de Isolda dizendo que eles irão esmagá-la. Junto daquele seu amor barato. Então aquele monstro se prepara para pisar e esmagar Isolda e ceifar sua vida. Mas algo inesperado acontece. Ao olhar para o chão, Melagaland percebe que Isolda não estava ali, pois a garota já estava nos braços do seu amado. Tristan, no último instante, conseguiu salvar Isolda. E vendo a garota naquele estado, ele só consegue dizer. Por que você tem que ser assim? Se esforçando tanto por minha causa. Mas apesar de tudo o que aconteceu, ela estava feliz, pois conseguiu proteger seu amado. Mas por outro lado, Melagaland estava revoltado e ataca Tristan enquanto lhe chamava de Nephilim. Mas o rapaz se esquiva facilmente da visão do seu ataque. E caminha tranquilamente na direção de Randy, onde ele entrega Isolda para ele pedindo para que o mesmo cuide dela. E após ver Tristan retornar para onde Melagaland está, Randy questiona se ele pretende lutar sozinho. Mas o rapaz de escostas apenas responde. Por favor, assim que você puder, chame por Lancelot. Ao ver isso, Meláscula começa a gargalhar e zombar do Tristan, ao dizer que ele nem mesmo é capaz de lutar sem seus amigos. Porém, num piscar de olhos, nós vemos Tristan arrancando com suas próprias mãos metade do corpo de Melagaland. Justamente a parte onde se encontrava a cabeça de Meláscula. Tristan despertou seu poder demoníaco novamente e responde que ele não precisa de seus amigos para lutar, mas sim para lhe conter. Pois sozinho, ele não consegue se controlar. Galande enfurecido partindo para cima do Tristan. Mas o rapaz que segura a cabeça de Meláscula em uma de suas mãos, atira contra aquele monstro uma esfera de escuridão. Que atravessa o seu corpo. E logo depois, ele simplesmente joga a cabeça de Meláscula no ar e faz um movimento enquanto diz. Calem as suas bocas aberrações. Tristan, com um chute brutal, destroça a cabeça de Meláscula. Uma chuva de sangue cai por todo aquele ambiente. Percival está impressionado com Tristan, enquanto Narsens está curioso com a forma que ele está usando. Hendrickson comenta que este é o terrível poder do clã dos demônios. E Dreyfus acrescenta dizendo que ele também é o filho de sua majestade, o rei. E Gawain parece estar indignada, já que Tristan havia lhe dito que ele só poderia usar aquele poder por um tempo limitado. Então ela não entende como ele está usando aquilo novamente. Enquanto Doni, por sua vez, está surpreso por ela ter finalmente acordado. Mas a batalha segue. Agora com Melagaland tomado pela ira, erguendo todos os seus braços. E recitando algum tipo de encantamento. Os cavaleiros sagrados se preparam para o ataque. No entanto, logo eles percebem que algo de estranho estava acontecendo. Dezenas de braços estavam simplesmente brotando do solo. Parecendo até filme de terror. E esses braços começam a agarrar o elmo. A capa, a espada, todas as partes do corpo de Percival. Assim também como o do Nassins. E não conseguem entender o que estava acontecendo. Mas o mini Percival tinha resposta. Os pequeninos contam que aquilo são mãos dos mortos. E que eles querem levar todos para o outro mundo. Ceia do submundo. Esse era o nome daquela terrível magia. Todos os cavaleiros sagrados são aprisionados. E por mais que tentassem resistir. Eles não conseguem se livrar daquelas mãos. Logo então, podemos ver também Tristan. Com uma expressão fria de desprezo. E sem demonstrar qualquer tipo de resistência. O rapaz começa a ser envolvido por aquelas mãos e braços. Até ele está totalmente imobilizado. Completamente envolvido pelas mãos dos mortos. E vendo isso, Isoda em desespero chama pelo seu nome. Porém, sem ao menos mover um único dedo. Todos aqueles membros são dilacerados pela pressão esmagadora manifestada por Tristan. E essa presença sinistra assusta aquelas mãos que começam a se recolher. Retornando para o local de onde vieram. Desta forma, libertando todos. E como ela é galante, ainda caído, Tristan surge em sua frente. O rapaz agarra aquela parte serpente que teria função de cabeça daquele corpo principal. E começa a puxar, a tentar arrancá-la daquele corpo. Meláscula então começa a gritar de dor. E ao mesmo tempo implora para que Tristan pare com aquilo. Para ele não fazer isso. E Tristan atende o seu pedido. Respondendo. Ok, tudo bem. No entanto, bruscamente, com um único impulso, Tristan arranca aquela parte do corpo principal. Ato que deixa todos os seus amigos perplexos. Aquele monstro questiona por que ele fez isso, mesmo após ele ter dito que iria parar. E Tristan apenas responde. Eu te disse antes. Nessa forma, eu não consigo me controlar. Voltamos então para o castelo de Leones. Onde podemos ouvir Elizabeth dizendo que acha inacreditável que Tristan tenha decidido usar seus poderes demoníacos. Já que ele possui tanto medo de usá-lo. E ela questiona Melioras perguntando se ele não acha isso estranho. Mas Melioras responde que agora, o Tristan tem amigos que lhe pode depositar sua total confiança. Então mesmo que ele perca o controle, ele sabe que eles irão contornar essa situação. E ao ver Melioras se vestindo com o manto de rei, Elizabeth indaga para onde ele está indo. E de costas, ele então responde. Eu não posso simplesmente ficar aqui esperando. Nem como rei e nem como um pai. Enquanto isso, a luta entre Melagaland e Tristan seguia. Aquele monstro faz vários movimentos com sua arma desferindo vários golpes cortantes contra Tristan. No entanto, o rapaz não é atingido por nenhum daqueles ataques, enquanto avança em sua direção. E com suas espadas em punho, o rapaz num piscar de olhos, atravessa Melagaland. Aquele monstro grita de dor ao ter todo o seu corpo dilacerado pelo fio das espadas de Tristan. Melagaland finalmente vai ao chão. E diante desse cenário, um dos cavaleiros impressionado comenta que ele derrotou sozinho um oponente com o qual nenhum deles pôde lidar, mesmo atacando todos juntos. E Percival, todo feliz, corre na direção de Tristan, dizendo que enfim acabou, que agora irá ficar tudo bem e que ele já pode voltar ao normal. Mas o garoto se assusta ao ouvir Tristan gritar, não chegue mais perto. Descostas e tremendo muito, o rapaz discorda dizendo que não é tão simples assim. Que ele não consegue controlar aquilo e que esse é o preço a se pagar por usar esse poder. Mas, naquele instante, todos escutam uma voz que ecoa em suas mentes dizendo Maravilhoso! Alguém surge aplaudindo o espetáculo e dizendo que precisou ver pessoalmente para dar sua avaliação. Todo aquele ambiente começa a reagir a uma presença mágica de poder incalculável. Milhares de pedras e destroços começam a flutuar, indo em direção ao céu, onde começam a se juntar. E enquanto isso, podemos ver Gawain bem surpresa com a presença daquela pessoa, que direciona sua atenção para ela ao dizer Que garota levada, Gawain! Fugir dessa forma? Você sabe o quanto meu meio irmão mais velho está preocupado? Ao ouvir isso, Donnie questiona Gawain, perguntando à garota do que aquele homem estava falando. Mas ela apenas responde que isso é muito ruim, e que aquele homem é seu tio. As pessoas de Leones estavam fascinadas com aquilo que elas estavam vendo. Elas se perguntam se estavam sonhando, pois aquilo era tão divino. Uma escadaria de escombros que levava até o céu, atravessa o reino de Leones. E dessa escadaria descia uma única pessoa, que caminhava lentamente enquanto dizia Eu vim para cumprimentá-los pessoalmente. Os quatro jovens profetizados pelo presságio de Bartra, o ex-rei de Leones. E também para testar a habilidade desses quatro cavaleiros do apocalipse, só para ver se é realmente suficiente para confirmar que destruirá a mim e ao meu reino eterno. E essa era a reação dos cavaleiros da profecia. Percival não consegue acreditar que aquela pessoa estava ali. Enquanto Gawain, apreensiva, apenas pede perdão. E Tristan, por sua vez, confirma sua identidade dizendo Esse homem é o nosso inimigo. O rei de Camelot, Arthur Pendragon. Logo então, Percival começa a se alterar. O tom da sua voz e sua expressão mudam drasticamente. O garoto começa a dizer que aquele homem é o rei de Camelot. O rei a quem Aronside serve. E que por causa dele, o seu vovô morreu. Percival não consegue se conter e solta na direção de Arthur com sua espada em punho. O garoto grita pedindo para que ele devolva seu avô. E Arthur reconhece Percival, dizendo que ele só pode ser o filho de Aronside. O garoto, em estado de fúria, culpando Arthur pela morte do seu avô, ataca o rei do caos. Porém, Arthur Pendragon repere facilmente o ataque de Percival, lançando o garoto para longe enquanto diz Você pode vir depois? E vendo que seu chefe foi abatido, os mini Percival que estavam avançando contra Arthur São parados por um mini Percival, que agindo como uma espécie de líder, diz para os demais É inútil atacá-lo! Precisamos mudar de plano! Enquanto isso, Arthur revela que primeiro, ele deseja testar o príncipe Tristan, O filho do seu arqui-inimigo, rei de Leones e de sua rainha. Porém, Tristan não se intimida, e avança contra o rei do caos, dizendo que irá acabar com ele Usando seu poder demoníaco, Tristan ataca o rei do caos, que veio pessoalmente testar os quatro cavaleiros do apocalipse Uma batalha sem precedentes está prestes a começar Tristan vs Arthur Pendragon Qual será o desfecho dessa batalha? E Tristan, em seu modo demoníaco, avança contra Arthur, que por sua vez, confessa que Tristan mudou muito em relação a sua primeira impressão dele Pois a visão que ele tem dele neste momento é de uma fera sedenta por sangue O rei do caos então questiona se é por causa do sangue do clã dos demônios que corre em suas veias Mas Tristan não estava querendo saber o que ele acha, e manda logo um chega de conversa fiada Entretanto, Arthur não muda nem mesmo de expressão, se mantendo confiante e sereno Pois ele já sabia que seria em vão O ataque de Tristan também é repelido pelo rei do caos Tristan não consegue alcançá-lo, e é lançado violentamente contra o chão E o impacto de sua queda é tão forte que acaba atingindo todos os outros que estavam lá embaixo também Pelos destroços que voam no ar e uma densa cortina de poeira E esse era o estado do Tristan após receber um único golpe O rapaz praticamente desfaleceu, deixando todos os cavaleiros sagrados e seus amigos preocupados Randy comenta sobre aquela pressão esmagadora E indaga se aquela pessoa que está perante a eles é realmente aquele garoto de antigamente E diante desse cenário, os cavaleiros sagrados se colocam mais uma vez como escudo dos cavaleiros profetizados E com Dreyfus na liderança, eles se preparam para enfrentar Arthur Pendragon Porém, algo de estranho acontece Os cavaleiros sagrados não conseguem se mover Gawain, bem brava, grita para Donnie se recompor Mas o rapaz pede para que ela não peça o impossível E até mesmo Percival não conseguia nem mesmo mais erguer sua própria espada, por mais que ele tentasse Inazes explica que era como se seu corpo estivesse se recusando instintivamente a se opor àquele homem E esse era sem dúvidas o grandioso e majestoso poder mágico do Rei do Caos Todos aqueles que compactuam com o mal Se submetam à minha soberania A autoridade do Rei Enquanto isso, o caos se espalhava por toda Leones As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo Mas Zane tentava avisá-los de que o inimigo estava atacando aquele reino E que eles precisavam confiar nela e evacuar imediatamente E que no fim, tudo iria ficar bem Pois os cavaleiros sagrados do reino e seus amigos iriam protegê-los a todo custo Porém, neste momento, todos começam a escutar uma voz Povo de Leones, por favor, me escutem Eu sou Arthur Pendragon, o Rei de Camelot Reino destruído durante a batalha entre o Rei Demônio e os Sete Pecados Capitais durante a Guerra Santa A voz de Arthur estava ecoando diretamente em suas mentes E com todos ouvindo, ele seguia dizendo E agora vocês estão em uma encruzilhada semelhante a de Camelot Ruína ou salvação? A paz da qual vocês desfrutam agora é apenas temporária A própria história do que aconteceu em Britânia deixa tudo isso muito claro As guerras santas de 3 mil anos e 16 anos atrás As batalhas sangrentas incessantes entre as diferentes raças E os humanos, em meio a tudo isso, tendo que fazer inúmeros sacrifícios Deve haver, entre vocês, pessoas que carregam feridas no coração por terem perdido alguém querido na Guerra Santa Família, amigos, mesmo após 16 anos, essas feridas ainda não cicatrizaram E dificilmente irão Neste instante, as pessoas emocionadas começam a falar sobre seus entes queridos Que morreram durante a Guerra Santa Enquanto Arthur segue com seu discurso As vidas perdidas nunca mais voltarão à vida E as que sobreviveram serão atormentadas pelas feridas gravadas em seus corações para o resto de suas vidas E ouvir isso leva as pessoas a questionar o que Arthur estava querendo dizer Pois para eles, o que importava é que eles iriam continuar vivendo, carregando as memórias daqueles que partiram Porém, Arthur Pendragon então pergunta Mas se vocês pudessem ver suas amadas famílias novamente? E se vocês pudessem confessar seus sentimentos para aqueles que morreram antes de vocês? E se vocês pudessem tornar realidade seus desejos não realizados? Só que inesperadamente, as pessoas começam a pensar que ele estava brincando com elas Pois isso era impossível E começam a chamá-lo de mentiroso, charlatão e outras ofensas Porém, Arthur calmamente apenas diz Errado Pois eles existem aqui, em Camelot Um lugar de descanso onde ninguém tem que sofrer, sentir dor ou ficar triste Um refúgio onde ninguém é atormentado por qualquer ameaça ou desastre As pessoas naquele momento estavam vendo seus entes queridos naquela imagem projetada E até mesmo Percival estava surpreso por conseguir ver seu avô Logo então, as pessoas querem saber se elas forem para Camelot Se elas irão rever ou estar novamente com seus entes queridos E sorrindo, Arthur afirma dizendo Meu objetivo é a salvação da humanidade No entanto, ele deixa bem claro que não pretende forçá-los a ir para Camelot Mas ao mesmo tempo, ele pede para que todos pensem bem E por fim, Arthur finaliza dizendo Os sete pecados capitais que salvaram Leones Não são nada além de uma mistura de raças diferentes Que sem dúvidas irão trair o povo de Leones algum dia No entanto, o discurso de Arthur é interrompido por um ataque surpresa Uma enorme esfera mágica de escuridão é lançada em sua direção E em poucos segundos, ela atinge o Rei do Caos E uma grande explosão acontece Porém, todo aquele poder de ataque não feriu Arthur O Rei do Caos admite que não esperava menos de um cavaleiro da profecia Que não hesitou em atacar mesmo estando sob o efeito de sua autoridade de rei Mas o Príncipe Tristan enxerga seu discurso como uma mera falácia Que lhe faz ter vontade de querer vomitar Tristan, mesmo ferido e sob o efeito daquela poderosa magia Se ergue e se coloca novamente contra Arthur O rapaz estava disposto a lutar até a morte No entanto, para Arthur, ele não passava de um jovem muito inexperiente e ingênuo O Rei do Caos decide por um fim a sua vida Lançando contra Tristan um poderoso ataque mágico Mas antes que o pior acontecesse A magia de Arthur é refletida contra ele mesmo E com seu tesouro sagrado em punho Ele conta que nunca imaginou que acabaria cruzando espadas com Arthur desta maneira Percival fica bem surpreso ao ver que o Rei de Leones está no campo de batalha Dreyfus também está surpreso com a vinda de sua majestade Enquanto Donnie, sem entender, indaga Como assim? Esse garoto baixinho é o Rei de Leones? E por fim, nós vemos Arthur Pendragon cumprimentando seu velho amigo enquanto diz Eu sinto muito, mas foi a conclusão que eu cheguei Para a humanidade alcançar a verdadeira paz Os humanos devem radicar completamente todas as outras raças E Arthur ainda lembra do que Meliodas havia lhe dito há 16 anos atrás Porém, Meliodas diz ter certeza que também disse isso Mesmo que você tome o caminho errado em algum momento Os sete pecados capitais estarão com você E então, Meliodas promete que irá trazer Arthur de volta a si No mesmo lugar onde eles se conheceram e lutaram juntos Hoje, eles se reencontram como inimigos Os dois reis veteranos finalmente cruzam suas espadas Lindos depois, antes de ler em um momento rinos Nosso Vasco Lidos 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 Tomad Our Lidos Lidna Lidos Lidga количе Lidos Lidos